Está esperando apenas o doutor Mozade e o secretário-geral chegar com material de votação. Senhor presidente, para uma breve intervenção, se viria no ninho. Senhor presidente, hoje na Comissão de Defesa do Consumidor, tivemos um relatório aprovado de um projeto do ministro, atual ministro e deputado licenciado Agnaldo Ribeiro, onde veda as concessionárias e permissionárias de serviço público de incluir em cadastro negativo de consumidores as pessoas dos programas sociais do governo que estejam inadimplentes com contas de energia, água, telefone. Eu acho que é um projeto interessante porque essas famílias muitas vezes enfrentam dificuldades. A concessionária pode ir lá cortar a luz, cortar a água, já seria uma medida drástica que a lei permite, mas não poderia, poderiam, no caso, inscreverem no cadastro do Serasa, do SPC. Eu vou dar, quem é? Senhor presidente, já tem um número suficiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.